Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje, eu e meu pai vamos falar sobre as praias de Fortaleza, mas principalmente sobre a praia de Iracema. Antes de começar, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Pai, o senhor já foi em Fortaleza? Não, filha, mas gostaria de conhecer a praia de Iracema. Filha, quais são as praias que tem Fortaleza? Bem, pai, as praias de Fortaleza, as mais conhecidas, é a Praia do Futuro, uma das mais famosas de lá, possui a grande faixa de areia, a Praia de Iracema e também a Praia de Meireles, entre outras praias também. Filha, o que tem na Praia de Iracema? Muito interessante, pai. Pai, na Praia de Iracema tem bares, restaurantes, tem também a Ponte dos Inglês, que é uma atração turística de lá, mas também ela é conhecida como Ponte Metálica. Outra coisa muito famosa de lá também são as feirinhas de artesanato, e também tem caminhadas para observar o mar e outras coisas também que possam encontrar por lá. Quais animais que tem na Praia de Iracema? Pai, lá na Praia de Iracema tem aves marítimas, como gaviões do mar e gaivotas, peixes costeiros, caranguejos, moluscos, crustáceos, baleias, golfinhos, tartarugas marinhas e cavalos marinhos. Ah, tem muitos animais por lá, né? Cavalo marinho. Animais muito interessantes, gostei. Filha, quantas pessoas visitam a Praia de Iracema? Bem, pai, a quantidade de pessoas que visitam a Praia de Iracema depende muito da época do ano e também de eventos locais, fatores climáticos. Em meses de alta temporada, como o verão, que por ser muito quente, muita gente gosta de ir pra praia, né? Há um grande número de pessoas, principalmente turistas, que vão pra Praia de Iracema pra poder conhecer melhor aquele lugar e tal. Filha, o que as pessoas gostam na Praia de Iracema? Pergunta muito interessante. Mas antes de responder a sua pergunta, eu quero lembrar que se você que está assistindo não assistiu o nosso último vídeo, ele vai estar aí em cima. Não sei se está na direita ou na esquerda, mas assistam. E se você estiver gostando, curta esse vídeo também. Pai, as pessoas que vão visitar a Praia de Iracema, elas procuram muito visitar, principalmente a parte noturna da praia. Pois a praia, quando está de noite, ela é uma praia muito agitada, muito movimentada. Ela tem uma vida noturna muito movimentada e animada, por ter uma quantidade muito grande de restaurantes e bares. Também pela culinária local, como uma grande variedade de pratos regionais da região e, tipo, pratos pra todo tipo de pessoa, né? E também tem passeios de barcos e esportes aquáticos, trazendo as pessoas mais também para a parte da água, do convívio com a água. E também lá, os passeios de barco também podem ter passeios de jet ski. Filha, por que ela é chamada Praia de Iracema? É, pai, uma curiosidade interessante sobre a Praia de Iracema é o fato de que ela recebeu esse nome em homenagem à personagem Iracema, protagonista do famoso romance de José de Alencar. O livro foi publicado em 1875 e é um marco da literatura brasileira e escreve a história de amor entre uma índia Iracema e o colonizador português Marte. E aqui termina a nossa viagem pela Praia de Iracema em Fortaleza. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo e em nossa próxima viagem. E fiquem com Deus!